E aí, Elisa, Corinthians, heróis frustrados, heróis sentidos e curvados, heróis batidos e sofridos, heróis vitoriosos, Corinthians, heróis de ontem, heróis de hoje, heróis de sempre, Corinthians de mil ofensas e mil amores, Corinthians, que a tudo soube enfrentar e lutar, e vencer, e você é feito de pouco, matéria-prima de primeira qualidade, que derga, mas não quebra, e que cresce para sublimar-se na explosão da alma, alma estilhaçada em milhões de fragmentos, para ser milhões de almas, a cantar sua grandeza, Corinthians, amor de um povo, que é o meu amor, Baca e Morumbi, lotado, tomado no gramado pela torcida do Corinthians, os repórteres da PAN, Cândido Garcia, Falso Silva, Vanderlei Nogueira, registram a alegria. E atenção, Silvério, está sendo distribuído o segundo pôster da Jovem Pan, curso objetivo, com o tempo de Basílio, aí no Morumbi, e também na Paulista, onde praticamente já há carnaval. O técnico Oswaldo Brunão foi carregado pelos jogadores do Corinthians, repetindo-se o feito acontecido na Argentina, quando foi campeão pelo independente. Oswaldo Brunão foi carregado pela torcida que invade o Morumbi, o policial entra pela taxice e tenta coerir a motocicleta. Praticamente é difícil reconhecer a moto da Mori, caíram praticamente os jogadores, Cândido. Oswaldo Brunão, de um ano aos 61 anos de velho, a força que o povo policial aguardava há 20 e 30 anos, e todos os jogadores, Cândido, Cândido, apoiar a gola, colheu a polícia do Jovem Pan, e o Jovem Pan, 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 o Jovem Pan. O Jovem Pan, 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 O Corinthians conquistou o título pelo Corinthians, o mesmo título que ele em mês de fevereiro de 1965 conquistou pela primeira vez e agora ele voltou, 22 anos e 8 meses para dar esse título ao Corinthians Cândido. E você acompanhou no futebol equipe, alegre, diferente e moderno da sua. E naquele barraco lá no parque São Jorge, todo enfeitado de bandeirolas pretas e brancas, o crioulo Joca vibra com o seu Corinthians. Saravá, São Jorge. Saravá. Tá preparado, Jojó? Hoje o meu coringão, o bão, vai botar para quebrar e levar para o parque São Jorge o caneco de campeão de 77. Caralho, São Jorge. É bicho em especial as 107 velas, 107 ramo de arruda do quintal do Giro Costa Carvalho, 307 ampola do Lambix do Paulo Boff e do Dr. José Antônio Fernandes. E 107 charutos do Dr. Ademir Cubano Juano, Luiz Antônio Baco e Marco Montgomery. Tudo isto para ajudar o meu coringão, o bão. O coringão ganha hoje, não é, ô? Ô bode batazar. É! Tenho fé! Pode me dar fé! De elas eu vou te batazar, Joca de Fio. Hoje o coringão está saia. Eu tive de manhã no Morumbi, que fiz tapalho da pesada. Assim de vela, a ponha e a roda e fitinha do Bonfim. Não carece ficar nervoso, Joca de Fio. O seu coringão está saia. Ah, eu, eu, até que estou tranquilo, espajão. Eu confio nos professores de bola do meu coringão, o bão. Salve, salve, aleluia. Salve, salve, aleluia. Oh, amados irmãs, estive na peróquia de Sandimas e deixei lá padre Palacio, padre Gregório, irmão Domenico e o padre Vigari de Joanópolis, amados irmãs. Fazendo novena para o coringão. Seis horas da tarde, o sino toca e toca o hino do coringão. Vim, passei por aqui para fazer preces, muitas preces para o coringão ganhar campeonato. É, obrigado, irmão Baleirone. O meu coringão vai precisar da ajuda de São Jorge, Cosme, Damião, São Benedito e sete. Ronega! Traz a ampola aí que o irmão Baleirone quer dar uma picadinha. Muito bem, soca, uma aguardente até que às vezes é bem, tá? Mas agora vamos dar as mãos. Vamos fazer uma corrente positiva que vai começar a guerra. É, claro, São Jorge. Tá bom pra mim, Jojo. E por favor, faz o teleco baixar no gerardão que hoje o coringão vai botar pra quebrar. Boa, indita forte, soca de fio. Agora eu vou ligar na salvação, que futebol é a equipe de traudição. Então vamos lá, coringão, vamos apanhar os campineiros na rota. Escuta, pai João, coringão entrou na arena, salva lá, São Jorge. E eu não vou falar porque está em campo o esporte clube Corinthians Paulista. Está em campo o árbitro, está em campo a portuguesa. E eu não vou falar porque está em campo o árbitro, está em campo o árbitro, está em campo o árbitro, está em campo o árbitro. Simplesmente não existe o que está acontecendo no Morumbi. Ao entrar em campo o árbitro, eu me arrepiei todinho. Senti-me pequeno, sem a mínima condição para dizer qualquer palavra. Para me dirigir aos ouvintes da Jovem Pan, qualquer que fosse a minha intenção. A recepção, a festa, o barulho que o torcedor ouviu no fundo, ouviu no fundo do microfone da Jovem Pan. Já serve como qualquer palavra, já serve para superar qualquer tentativa, por mais feliz que fosse um orador. Ele se sentiria esta noite no Morumbi, sem palavras, para expressar a grandiosidade, para expressar a beleza do espetáculo que estamos sentindo. Eu tenho a felicidade de ser um locutor esportivo. Eu tenho a felicidade de presenciar uma festa como esta. É um prêmio, é um troféu. É isso aí, não vamos dar moleza. Vamos jogar no sufoco e escaipira fina. Viu só o povão, São Jorge? Não vai decepcionar eles, né? E vamos fazer presa e muitas presas, amados irmãos. Hoje o Coringão vai botar para atribar e o povão vai passar um fim de semana feliz. Ô nega, faz a pola aí que eu estou nervoso. Vamos lá, Coringão. Vamos lá, Gerardão, Romeu, Vaguinho, Basílis, Luciano. Vamos que é mole. Gerardão chegou, doido, doido, mal. Veio o Lúcio, afastando pela sua intermediária, deu para Oscar. Oscar lateralmente soltou para Zaino. O lateral da ponte saiu, tocando sobre o lego para Marco Aurélio. De primeira, triângulo para Lúcio. Lúcio deu de presente para Gerardão, que pôs no peito. Saiu, virando, forçando, acionando para Vladimir. Vladimir, roupeu do meio, rolando para Romeu. Saiu pela meia esquerda, tirou no comando. Um passe, Luciano, dominou, limpou, bateu, passe, a bola do ponte. É uma cadeira, o Brasil, a deu, entrou, dominou, bateu. Passa pela boca do novo, meu senhor, de falar. A gente tem uma linha de fogo. Luciano, que ele foi no ponte da ponte. Uma jogada sensacional. É, é isso aí, homensis. É, bora da suta aí. O Cúriga está jogando no sufoco. Está bombardeando a ponte. Logo ela vai cair, cai fácil, homensis. Se ele não, falou, 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 tudo certo. Mas, põe aí, põe aí, suja o freneto, que eu já vou ficar de fogão, assim. Depois, bom, depois, acho que eu, acho que eu vou sabar com o meu vai vai na avenida, assim. Põe aí, põe aí, suja o freneto, aí. É, hoje, homensis, ninguém segurou comigo, entendeu? Estamos jogando o balão que a ponte está tremendo na base. Você está vendo como é que está a coisa? Olha lá, olha lá, espera aí, homensis, será que eu estou mal de se limitar outra vez? Põe, põe aí, maesis, suja o freneto, eu não sei, estou olhando lá, maesis, deixa eu, põe aí. Ô, homensis, pera um pouquinho, olha lá, aquele cara lá no barcão, não é o... É, eu acho que ele se desacobado, acho que é o... Roberto Caldo. Ah, eu acho que eu vou dar o pão, lele. Pera, 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 mamãe, meu, 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 minha, meu, meu, minha, meu, 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 minha, segura as ponta que eu, que eu vou, que eu vou, que eu vou dar um pra com a amizade, entendeu? É, desculpe, mas o cidadão, a figura, me tem um minutinho para aceder ao cavaleiro e ver a situação. Mas o senhor, por gentileza, não é por acaso o cantante Roberto Carlos? Ah, naturalmente assim sou eu mesmo, moro. Ah, sim, passei aqui no boteco da rua São Jorge, ah, para tomar um leite e comer uma paçoquinha, mandei embrulhar três marianolos também, moro. Esse cara está brincando, leite? Isso é panenê? Leite mesmo, moro. Mas isso é panenê, isso mesmo com um pouco de frenete, aí o bebê droga, fica ligadão. Está querendo e lá põe, ele tem que tomar cachaça aí, homenagem ao Coringa. Toma aí, toma aí. Não é nada de cachaça, moro, eu só tomo leite e hoje vou tomar com chocolate, moro. Esse cara, cê, 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 cê É suicida, vou dar bola, vou dar bola, vou dar bola, vou dar bola. Pará, leva para quem está sendo. Ah, você está pensando que a silência, silêncio, segura, segura ele, segura ele que depois acerta a vida dele. Lá vai o Coríntio pondo os caipilhos na roda, olha lá. Geraldo, no peito, na raça, retomou pelo círculo do Coríntio, foi para a ponta direta, cruzou na boca do gol, chegou a Romilu, dominou, largando para Paquinho, assalado para Bacilho, entrou, bateu, perdeu o carro. De ponta de dedo, matando pela língua de fundo, bateu no campo, é muita emoção para o jogo só, falso. Está muito nervoso, descendo a ponte. É isso aí, o Coringão está jogando o bolão, a ponte está começando a cair, pajau. Coringão é assim como o cupim, devagar, devagar, depois ele derruba. Não carece ficar nervoso, Joga de Pio, só dá, Coringa. Ele está nervoso, e logo, logo, Coringa chega lá. Eu fiz trabalho forte, hoje Coringa está saia de Pio. O Coringa está na ponte, não consegue chance para a penetração. Atenção turma, aí vem o lance de gol guardado há tanto tempo, para ser gritado a pleno pulmão, para que todo o globo saiba. Coringa, Coringão, campeão paulista de 1977. Um golaço, um golaço do nosso jogador, Basílio. Sete. É que são Jorge o Caneco do campeonato 77. Vamos lá, Coringão, vamos lá, vamos lá, Basílio, que você conhece, meu chapa. Todo o time do Coringa no campo de ataque. Cinco jogadores do interior da grande área, tomando descanso de Maria para a cobrança. Expectativa com o Rosa Maria, surpreendeu para Basílio de cabeça, bateu mal para Romeu, entrou Baguinho, bateu na trave, voltou para Blaninho de cabeça, voltou para Romeu, atirei gol. Bolo, 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 bolo e preta, a dança, a compagem do Morumbi, a marca de 37 minutos, a etapa complementar, Basílio, 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 camisa número 8, Corinthians 1, 1 de 0, tá lá, Carlos, Basílio, 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 Que emoção é essa que eu sinto fazer vibrar todo o Murumbi. É gol, é golaço do meu, Coringão. Pô, Basile, Basile. Você ergueu o povão, você encheu os meus olhos d'água. Que golaço, Basile. Eu nem sei o que falar, eu nem sei. Fica calmo, Zé Filho. Fica calmo, Zé Filho. Toma uma ampulha que não tem mosquito, Zé Filho. Corinthians é campeão paulista de 77. Escuta o povo gritando, Corinthians, 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 Zé Filho. Oh, São Jorge ou Basile, que golaço, meu chapa. Esse gol valeu até os mil gols do Rei Pelé, que golaço, Basile. Temenoso, Zé Ocasipinho. Corinthians é campeão de 77. Isso é minha provocação. Escuta, Pajau, São Jorge desceu do cavalo. Salamá, São Jorge. Fala, São Jorge. Veja, Pajau, oi. São Jorge tirou a armadura e está com a camisa do meu corrigão, Rubão. Fala, São Jorge. Jóca, meu filho. Até que, enfim, o nosso Corinthians sagra-se campeão paulista de 77. Eu pedi licença pra São Pedro, tirei a minha armadura e estou com a camisa que Lidu me emprestou. E agora, Jóca, eu vou cumprir o que prometi. A sua nega muda há 23 anos. Hoje vai falar. Trindade, Eduardo e Lidu estão felizes aqui no céu. Jóca, meu filho. A sua nega vai falar. Ouça o Jorge... Ô, 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 ô nega! Ô, 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 ô nega! Traz a ampola aí, nega. Ô, Jóca, o que estou falando? Eu preciso ouvir um de três anos de espera, ação pode fazer este milagre, estou falando seu cara, eu quero falar outra boa som para todo mundo ouvir, Corinthians campeão paulista de 77. Ô nego, você está falando, e você está falando bonito? Você me deu uma alegria tão grande como o Gordo e Basílis que ergueu o povão neste dia 13 que eu nunca mais vou esquecer, o Coringão, Coringão, campeão paulista de 77, você lava a arma da gente, você, você... Senhor Anjoca, hoje em dia de alegria, eu já estou falando graças ao nosso Corinthians, graças ao bom de garra, de raiva deste Múcio Basílis, Anjoca meu nego, Anjoca cara, vamos sair por aí. Tá certo, tá certo negra, tá certo, vou, vou... Tchau. Tchau.